Verificámos aqui nesta reunião que 25% do milhão de munições de 150 milímetros que se pretendia obter foram já obtidos, ou seja, está a correr bem este esforço de entregar munições à Ucrânia. Como todas as decisões, esta é a decisão que tem a ver com as nossas possibilidades e a disponibilidade dos meios portugueses, que estão envolvidos em missões quer nacionais, quer internacionais e não podemos neste momento de facto disponibilizar esses nossos R16.